...quinta-feira dia 14 de março do ano de 2019, eu sou o Rivaroli, nós vamos juntos até as 9 horas da manhã te fazendo aquele convite de todos os dias, vambora, vem, vem, vem que aqui tem muita coisa pra te mostrar na tela da RICTV Record que a notícia aqui você sabe, é no pique, não para nunca, é claro que a gente acorda esta quinta-feira tentando entender por quê. A pergunta básica que a gente se faz é essa, por que houve mais um massacre dentro de escola aqui no Brasil? Os jovens simplesmente chegaram atirando, jovens criminosos, jovens assassinos que prepararam, premeditaram um enorme de um ataque nessa escola em Suzano, na grande São Paulo, uma cidade de 150 mil pessoas que hoje é o centro do Brasil. Jovens que chegaram armados com revólveres, com machadinhas, com arco e flecha, com bestas, simplesmente com um objetivo único matar os colegas ou os ex-colegas de colégio. Uma escola que tem aproximadamente mil alunos no total são imagens absolutamente assustadoras, estarrecedoras e quem queria fugir também era atingido por esses jovens. Não havia um alvo, havia um simples objetivo, tirar a vida de outras pessoas. O que levou esses jovens criminosos a cometerem esse ato de tamanha brutalidade e covardia? Porque chegaram e simplesmente foram matando pessoas. A primeira imagem que a gente vê é essa, de um desses assassinos, um jovem de 17 anos de idade, que cultuava, que amava armas acima de tudo e que demonstrava isso nas redes sociais a todo momento. E como você viu aí no Balanço Geral Manhã, muito bem comandado pelo meu amigo Bruno Peruca, ele dizia para os outros amigos que cultuava Columbine. Um dos ataques mais famosos da história mundial que aconteceu em 99 lá nos Estados Unidos. Tanto é que a forma de agir desses jovens dentro da escola foi muito parecida. Chegaram em dois com várias armas diferenciadas e simplesmente atacaram a esmo. Quem via pela frente acabava sendo atingido. Não havia algo ou alguém como objetivo se não causar um massacre. O que motivou esses rapazes criminosos assassinos a fazer isso? Foi o computador? Foi a internet? Foi a ideia de amarem e cultuarem principalmente outros jovens extremamente criminosos, como esses jovens lá de Columbine, aqueles dois que agiram na escola e mataram inúmeras pessoas nos Estados Unidos? O que está acontecendo com a juventude? Esse não é o primeiro caso aqui no nosso país. Nós temos o caso da escola Goianazes em Goiás. Nós temos aqui coisa muito próxima que aconteceu com a gente. Estamos falando de Medianeira, dois jovens também entraram na escola com bombas e deram tiros, ferindo um outro jovem de uma maneira que vai ficar com sequelas por um bom tempo. Do lado esquerdo do seu vídeo, 25 anos de idade. Do lado direito, 17 anos. Eram estudantes dessa mesma escola em Suzano, na Grande São Paulo. Nós vamos debater esse assunto hoje aqui no Paraná Noir. Aí, ó, quando eu falo que atira esmo, simplesmente chega pertinho e vai atirando. E o outro vem de uma forma muito brutal e cruel e confirma essas mortes com extrema atrocidade com a machadinha. O que está havendo? O que aconteceu? O saldo de tudo isso? Dez pessoas mortas. Cinco alunos, duas funcionárias, os dois criminosos. E um tio de um desses jovens que era dono de uma loja de carro ali na região. Às sete horas da manhã vai começar esse velório coletivo na cidade de Suzano, que acorda hoje extremamente desolada, destruída por uma tragédia mais uma vez dentro da escola. O local que deveria ser sagrado. É algo realmente impressionante, impactante, revoltante. Dê o adjetivo que você quiser. Nós vamos voltar a falar desse assunto ainda hoje aqui no Paraná Noir. O jovem ainda tentava, mesmo com as pessoas fugindo, continuar essa atrocidade. Nós vamos conversar com um psicopedagogo aqui no Paraná Noir e também psicanalista. O Tônio Luna vai vir aqui bater papo com a gente. E vai dizer o que está acontecendo. O que há com a mente da juventude de hoje? Podem ser influenciados, sim, por outras tragédias? O que motiva tudo isso a acontecer? E como a gente evita? Acima de tudo, a gente vai discutir a prevenção a esse tipo de coisa. Daqui a pouco no Paraná Noir, você vai ver tudo isso. Mas tem muitos outros destaques no programa que você vê a partir de agora. Põe no ar. Golpe na região metropolitana. Prejuízo chega a dois milhões de reais. Jovem é executado dentro de carro e na frente da namorada em Curitiba. Doenças que estavam quase erradicadas, mas que voltam com força. O que está acontecendo? O massacre dentro de escola em Suzano. O que motivou jovens criminosos? Videogames têm tanta influência, sim. A internet também? A gente debate em estúdio. É agora, aqui no Paraná Noir. São 7 horas e 5 minutos. Esse é o Paraná Noir, que está começando aqui na tela da RIC TV Record. Vambora, vem comigo. Vem que aqui tem muita coisa pra te mostrar aqui no programa. Combinado? Crime na madrugada. Um jovem foi executado dentro do próprio carro, na frente da esposa, no bairro Beraba, aqui em Curitiba. Os bandidos chegaram e dispararam mais de 10 vezes. A esposa sobreviveu e presenciou tudo isso. Trauma enorme. O que aconteceu aqui nessa história, hein? Marcelo Borges e Paulo Fischer contam pra gente a partir de agora. Põe no ar. As marcas dos tiros no vidro da caminhonete mostram a violência usada pelos atiradores. Dentro do veículo estava Ricardo Orokoski Dimbic, 29 anos, que morreu na hora. Ricardo chegava nesta casa onde morava com a esposa e familiares, no bairro Beraba. Era perto de 9 e meia da noite. Pelas características do crime, possivelmente, os atiradores já esperavam a chegada do veículo de Ricardo. Assim que ele estacionou a caminhonete, foi surpreendido e baleado pelo menos 11 vezes. A mulher dele, testemunha do crime, foi poupada pelos assassinos. A perícia do Instituto de Criminalística apontou que mais disparos foram efetuados. Um homicídio com múltiplos disparos, no mínimo 16, sendo que 11 acertaram a vítima da cintura do lado esquerdo ou até o ombro no lado esquerdo. Esta moto, que também é da vítima, foi apreendida e vai passar por perícia. Nela também foram encontradas marcas de tiros. Os autores estavam em um carro até o momento não identificado. O automóvel ficou escondido atrás de um muro. Para a polícia, não há a menor dúvida que Ricardo foi alvo de uma tocaia. Trace aparentemente de uma execução. Não houve um roubo, ou seja, não tem latrocínio, não houve subtração de qualquer bem imóvel. E a vítima, sem qualquer chance de defesa, foi alvejada por todos os disparos. Estamos apurando a situação e teremos, sem dúvida, a solução desse caso. A polícia vai ouvir, nas próximas horas, a mulher de Ricardo. Com ela, os investigadores esperam descobrir características dos envolvidos do homicídio com a intenção de identificá-los. O que foi uma execução está muito clara. Agora, querem entender a motivação. O jovem de 29 anos de idade tinha algum envolvimento com o mundo criminoso, isso e aquilo. Qual é a resposta que se pode dar para esse assassinato com extrema brutalidade no meio da rua, no Beiraba, na frente da esposa e na porta da casa da família. Foi uma tocaia. Os bandidos estavam ali esperando. Agora, a polícia tem que ir atrás, é claro, porque sempre que há homicidas e executores assim no meio da rua, meu amigo, há preocupação enorme. Porque se agem uma vez, podem voltar a agir de novo. Mas chegaram para matar o rapaz, tanto é que a esposa não recebeu nenhum tiro. E gente preparada, gente que tem a minúcia e sabe mexer com arma. Vamos conversar nesse momento com a Raíssa Alves, que está em Maringá, para bater papo com a gente agora e trazer informação sobre uma verdadeira movimentação aí na cidade, no fórum do município de Maringá. O que está acontecendo? Tem julgamento importante hoje aí, Raíssa? Bom dia. Bom dia, Riva. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Sim, tem julgamento importante aqui na cidade, um caso que chocou Maringá inteira, o caso do vendedor autônomo Rones Fon Firmino Gomes, de 43 anos. Ele vai a júri popular hoje, é o primeiro júri popular dele. Esse homem que ficou conhecido aqui viu o Riva como o maníaco da torre. Ele é acusado aí de vários crimes, diversos homicídios praticados contra mulheres. Agora, nesse momento, a gente acompanha aqui a movimentação no fórum aqui de Maringá, que fica aqui na Avenida Tiradentes. E a gente está acompanhando toda essa movimentação viu o Riva. Isso aqui, todo mundo aqui já está aguardando para entrar nesse julgamento, para acompanhar o julgamento, que começa daqui a pouco, por volta das 8 horas da manhã. Aqui são estudantes de direito, pessoas que realmente estão curiosas aí para acompanhar toda essa história. E a movimentação já começa intensa, desde então, antes mesmo de começar esse julgamento. Como eu disse, um julgamento muito aguardado aqui na cidade. Esse homem foi preso em 2015, ele tem aproximadamente 3 anos preso, depois de cometer uma série de homicídios aqui na cidade, especificamente contra mulheres, aproximadamente 10 mulheres. A polícia acredita que ele tenha matado aí aproximadamente 10 mulheres ou até mais. E todos esses crimes tinham a mesma característica. Eram garotas de programa, ele mantinha relações sexuais com ela e logo em seguida matava. Uma dessas mulheres, a que vai ser julgada hoje aqui, Edinalva José da Paz, ela foi morta aproximadamente em 2010 e foi encontrada na zona rural de Maringá, próximo a uma torre de transmissão de energia. Daí, por todas essas características, é que a polícia aí denominou esse homem e ele ficou conhecido como maníaco da torre. Por isso mesmo, a gente continua acompanhando toda essa movimentação, movimentação, como eu falei, intensa por conta aí de toda essa repercussão que esse caso trouxe aqui em Maringá, na região inteira. Todo mundo querendo acompanhar esse caso, viu, Riva? A gente volta com mais detalhes daqui a pouco, aqui mesmo no Paraná no Ar, para contar aí como é que está essa movimentação, como continua essa movimentação. E o início, então, do julgamento do Rones Fon Firmino Gomes, aqui em Maringá, viu, Riva? Tá certo, Raíssa, você tem passagem livre a qualquer nova movimentação aí na frente do Fórum de Maringá. Você nos chama para a gente trazer o que está acontecendo nesse julgamento que está parando a região noroeste hoje. Exatamente porque foi um crime, uma sequência de crimes de enorme repercussão, o tal do maníaco da torre lá na região de Maringá. 7 e 11, três homens foram presos depois de assaltarem um jovem no bairro Novo Mundo, aqui em Curitiba, é Uberaba, é Novo Mundo, o que está acontecendo aí com essa nossa região da cidade, hein? O jovem foi abordado pelos ladrões no caminho para a casa dele, por quê? Ele tinha saído de uma academia, estava voltando para casa naquela tranquilidade, depois de fazer todo esforço físico, já vai com um pouco mais de calma e tudo mais. O celular e a bolsa dele foram levados pelos bandidos que fugiram em um carro. Olha aí de novo, nós mostramos uma quadrilha agindo dessa forma aqui em Curitiba, hein? Você se lembra que eles chegavam de carro, os três assaltavam e iam embora, queriam celulares? Ou seja, tem outras pessoas fazendo a mesma coisa. Uma mulher que estava na garupa de uma moto fotografou a placa do veículo. Pouco tempo depois, e aí a importância das testemunhas, hein? O rastreador do celular também foi utilizado pela vítima, que repassou os policiais militares da ROCAM, que prenderam os assaltantes imediatamente. Com eles, a PM aprendeu o celular, alguns outros aparelhos celulares, a bolsa da vítima, uma arma falsa que simulava ser uma pistola, entre tantos outros objetos. Os três presos têm entre 18 e 20 anos de idade. Eles vão para a cidade, para as ruas mais movimentadas dos bairros e fazem verdadeiros arrastões. Estão dentro do carro, um desce, pega o celular e sai correndo e vai-se embora. Os três foram presos em flagrante e vão responder a partir de agora. Segundo, uma quadrilha. Na terça, outra quadrilha. Não dá para saber ainda se são grupos diferentes da mesma quadrilha ou se são quadrilhas diferentes. Mas roubavam e furtavam absolutamente tudo. Até cremes para as mãos eles pegavam. Olha que ponto a bandidagem está chegando. 7 e 13. O homem foi preso em São José dos Pinhais, suspeito de estelionato. Segundo a polícia, o prejuízo para as vítimas, que compravam moeda estrangeira e pagavam antecipadamente, pode chegar a 2 milhões de reais. Em um outro caso, em Fazenda Rio Grande, também aqui, na nossa região metropolitana, pertinho de Curitiba, outro homem é suspeito de aplicar diversos tipos de golpe. Cuidado com o que te oferecem de preço de dólar. Quando a oferta é demais, o milagre é muito grande, a gente precisa desconfiar. Mostra. Em frente à delegacia, vítimas de um mesmo golpista, do homem que além da compra e venda de carro, se dizia dono de uma empresa de serviços de reforma e cobertura de lojas e residências. A Adriana perdeu 7 mil reais porque, com um contrato em mãos, acreditou que precisava antecipar o dinheiro para a compra de materiais. O serviço nunca foi realizado. Ia fazer uma reforma na minha casa, dei 2 mil de entrada, uma semana depois ele foi na minha casa, chorou me engano, que o carro dele estava empenhorado, que precisava comprar comida, essas coisas. E como o meu marido conhecia ele, a gente deu mais 5 mil e nunca mais ele apareceu. Até agora, mais de 17 vítimas desse mesmo golpista já procuraram a delegacia de Fazenda Rio Grande. O homem foi identificado e prestou o depoimento, mas como não houve flagrante, não foi preso. Por lei, a pena para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de prisão, mas na maioria das vezes, a punição é multa e o cumprimento da pena em liberdade. Foram 17 vítimas em um dia que a gente conseguiu reunir, mas em contato com um amigo meu, que era conhecido dele, lá em Mandirituba, disse que tem mais de 15 pessoas que ele conhece em Areia Branca, aqui em Tandinha, que ele já lesou. Então, juntando tudo isso, é 30, 40 pessoas e vamos supor, na região aí, deve ter muito mais. Suspeito de aplicar golpes financeiros que somam mais de 2 milhões de reais com a venda de moeda estrangeira, esse homem, identificado como Édipo Murilo dos Santos, foi detido hoje pela polícia de São José dos Pinhais, também na região de Curitiba. Na casa dele, a polícia encontrou mais de 260 mil reais, dinheiro recebido de clientes que eram atraídos pela oferta de comprar dólar, com cotação bem abaixo do valor de mercado. Ele utilizava de outras empresas, passava essas contas correntes para as pessoas, as pessoas acreditando, sabendo da existência, da solidez dessas empresas, depositavam o dinheiro. E quando chegava a data aprazada, não recebiam. A gente pediu bloqueio de contas judiciais ali das empresas do Édipo e outras empresas pelas quais transitaram valores de clientes. E agora a gente acredita que, a partir da divulgação, muitas outras vítimas vão aparecer aqui. A gente vai tentar identificar imóveis para bloquear. A gente imagina que vai ter um valor nessas contas correntes, que somado a esses 260 mil reais que foram apreendidos ontem, vão servir como uma futura indenização para essas vítimas. O suspeito, que também é dono de uma agência de viagens na capital, disse que pretendia devolver o dinheiro das vítimas. Sem dúvidas, esse é o procedimento padrão, devolver o dinheiro para todo mundo, finalizar com todos os passageiros. Eu nunca fiz isso para prejudicar ninguém. O problema é que, no final, acabou ir prejudicando. Mas eu nunca fiz isso com a intenção de ser golpista, ser neonatário. Isso jamais. Além de procurar a delegacia, vítimas de golpe também podem recorrer ao PROCON e formalizar uma denúncia, principalmente se o golpe for cometido por uma empresa ou pessoa jurídica, o que aumenta as chances de ressarcimento e de que mais vítimas sejam lesadas. Nós temos várias situações relatadas por consumidores que efetuaram pagamento e não tiveram entrega por parte do fornecedor. Então, o consumidor tem que ficar atento. Não acreditar em ofertas milagrosas, porque não existe milagre no mercado. Se o preço está muito convidativo, desconfie. Se as condições de pagamento estão muito convidativas ou muito fáceis, desconfie, porque isso pode esconder alguma arapuca. Normalmente é isso. Quando é algo muito fora do padrão, o preço de mercado é equilibrado. É isso que nós temos que prestar atenção. Normalmente, as empresas concorrem assim, com valores muito próximos uns dos outros, exatamente para conseguir te conquistar de uma outra forma, numa prestação de serviço mais qualificada, para que ninguém no comércio saia prejudicado. Agora, quando a oferta é vantajosa demais, desconfie. E você pode fazer denúncia para o PROCON, seja lá para o que for, quando você vê que é uma oferta dessas aí, que tem todas as características de ser um golpe. Cada vez que a gente mostra, vão aparecendo outras pessoas, e o mínimo que se espera é que o dinheiro seja devolvido para o cidadão. Vamos ver quais são os destaques do nosso Estado. Cadê a nossa turma? Já está aqui a postos. Daniela Calçavara, Fidel Alvarengos, 2, região norte e região oeste do nosso Estado, trazendo a informação neste momento. Dani, um ótimo dia para você. Aí na região de Londrina, qual é a principal informação do dia? Oi, Rivá. Muito bom dia a todos. Olha, aqui em Londrina, a Receita Federal fez uma grande apreensão de simulacros. Réplicas de armas, armamento pesado, e que estavam com uma nota fiscal falsa. A gente vai agora até o oeste do Estado, para ver quais os destaques do Fidel Alvarenga, direto de Foz do Iguaçu. Bom dia, Fidel. Muito bom dia para você, Dani. Olha, aqui no oeste do Estado, a Polícia Militar do Batalhão de Fronteira apreendeu uma tonelada de maconha. Inclusive, houve confronto com os bandidos. Esse caso aconteceu em terra roxa, à beira do rio Paraná. Daqui a pouco eu volto contando todos esses detalhes, Riva. Está combinado, o nosso time está aí, está preparado, está pronto. Está aí Santana, correndo as ruas de Curitiba com o Raí Lima, para trazer a informação no PIC. Na hora em que ela acontece, a gente já volta a conversar. E lá na região noroeste, a Raí Salvos está em frente ao fórum para esse julgamento que é muito esperado por toda a comunidade lá de Maringá. Correria aqui pelas ruas de Curitiba, perseguição e aquela confusão toda. Um assaltante levou um carro, entrou em confronto com a polícia e acabou morto no Jardim Social aqui em Curitiba. A reportagem você vê a partir de agora, põe no ar. Este advogado foi vítima de assaltantes quando chegava ao trabalho. O assaltante foi rápido e violento. Durante a tentativa de fuga, o veículo do advogado, que tem um antifurto, parou aqui nas proximidades do Jardim Social. O bandido, com a polícia já atrás, correu aqui pelas ruas do bairro e entrou naquela residência ali. Ele não se entregou, pelo contrário, trocou tiros com a polícia militar. Ele foi baleado e não resistiu aos treinamentos. Policiais do BOPE realizaram buscas em toda a região. O corpo de bombeiros também foi acionado para socorrer o bandido baleado, mas nada pôde ser feito. A polícia agora acredita que com a identificação do bandido que morreu no confronto, vai ficar fácil prender o comparsa dele. Estavam até bem vestidos, uma camisa xadrez, calçadinhas, cabelo penteado. O menor, o mais baixinho, tinha um bigodinho assim, sabe? É isso que está acontecendo. Os bairros aqui de Curitiba mais nobres, a bandidagem está agindo exatamente nesse tipo de crime. No crime contra o patrimônio, roubo de carros, furtos de residências. No jardim social, o povo reclama muito do furto das residências. Aí está chegando, o advogado está chegando, o criminoso vê oportunidade, vai e pega e tenta imediatamente correr ali pela região do Tarumã e embora para a região metropolitana para desovar esses carros. O BOPE chegou antes, teve confronto dentro da cara de uma pessoa, um bandido acabou morto, um está foragido e agora os policiais estão atrás também. Em 7h21, o idoso de 74 anos morreu ao ser atingido por uma carreta aqui na região metropolitana de Curitiba. Esse acidente aconteceu em Campina Grande do Sul ontem, no fim da tarde, tá? O idoso estava voltando para casa, de bicicleta, depois de fazer um bico. Ele estava limpando um terreno. É o tal do complemento de renda que mesmo aos 74 anos de idade, a pessoa não consegue se aposentar com dignidade e precisa continuar trabalhando. Ele perdeu o equilíbrio, segundo a informação de algumas testemunhas, foi quando acabou sendo atingido por uma carreta. O caminhão atingiu de uma forma muito grave esse homem e ele acabou morrendo na hora. O atropelamento aconteceu no Jardim Araçatuba, perto da rodovia do Caqui. O idoso não resistiu e morreu ali mesmo no local. Depois do acidente, o motorista da carreta permaneceu ali para trazer os esclarecimentos, tentou prestar socorro à vítima, mas absolutamente mais nada era possível de ser feito. A polícia civil se mobilizou para prender os envolvidos em um sequestro em Cascavel, lá na região oeste. São três pecuaristas que foram vítimas dos criminosos. Eles ficaram no cativeiro durante três dias. E a coisa ficou muito complicada. Eles estavam completamente desesperados quando a polícia chegou. Vamos ver. Os bandidos agiram por meio do chamado golpe do chute. Eles atraíram as três vítimas com uma oferta, Venda de Gado, no oeste do Paraná. Em Cascavel, os três homens foram recebidos por um suposto vendedor dos animais. Chegando aqui em Cascavel, foi marcado com o falso negociador um local. E chegando nesse local, foram atendidos por um suposto sobrinho do vendedor de gado. E esse sobrinho, que na verdade é um das pessoas que estão envolvidas, esse sobrinho teria conduzido as vítimas até um local mais ermo. Foi dado ali a voz de assalto, foi anunciado que se tratava de um sequestro. E dali eles já partiram para o cativeiro. A negociação girava em torno de 150 mil reais. Valor que depois foi pedido pelos sequestradores para liberar as vítimas. Para convencer a família a pagar pelo resgate das vítimas, os criminosos enviaram mensagens pelo celular e também um vídeo. Nele, os bandidos aparecem segurando armas, apontando-as para a cabeça das vítimas. Por isso, o preso pode responder por porte legal de arma, sequestro, extorsão e ainda por associação criminosa. Apenas uma pessoa foi presa. O homem, morador de Cascavel, foi detido em casa. Ele já tem passagem por tráfico de drogas. Já existe a confirmação de pelo menos mais duas pessoas agindo no cativeiro. A informação chegou à polícia através de familiares das vítimas, de Douradina, no noroeste do Paraná, a 220 quilômetros de Cascavel. Com a demora nas negociações, os criminosos abandonaram o cativeiro e os três sócios conseguiram pedir ajuda. As vítimas não foram feridas e já retornaram para a cidade de origem. A caminhonete roubada ainda não foi localizada. A polícia ainda faz um alerta, já que sequestros assim, envolvendo negociação de animais ou maquinário agrícola, são comuns. Muitas vezes anunciam no jornal alguns bens. As pessoas interessadas em adquirir esses bens, vendo ali um bom negócio comercial a ser feito, elas vão até o falso negociador e, quando chegam ali, são tomadas em sequestro. Os bandidos encontram essa facilidade porque as negociações de gado são feitas dessa forma, são inloco. Os pecuaristas vão, vem o rebanho e aí fazem a proposta ou não pela compra. E é claro que os bandidos se utilizam disso para atrair essas pessoas. Lembrando que o sequestro, mediante extorsão, que é esse caso, é considerado um crime hediondo. Portanto, amigo, é cadeia direto de 8 a 15 anos de prisão. Você vai se lembrar, na década de 90, quantos e quantos crimes de sequestro nós viamos Brasil afora? Porque aquela grande quadrilha começou assim, sequestrando, fazia extorsão, ganhava dinheiro, depois foram mudando o tipo de crime. Por isso que se tornou hediondo no Brasil, porque nós tivemos uma febre de sequestros, uma verdadeira epidemia aqui no nosso país. Tem que prestar sempre muita atenção, nessa hora, se possível, já vai comunicando à polícia, porque a situação pode se complicar completamente. Vamos conversar com o Fidel Varenga nesse momento. Aliás, parabéns mais uma vez ao Grupo Tigre. É o grupo antissequestro mais especializado do Brasil. 100% de efetividade. 100% dos casos que entrou, acabou resolvendo. Teve mais gente presa, Fidel? Como é que está a situação neste momento? Conte pra gente. Não, no momento não. Apenas aquela pessoa que a gente viu na reportagem da Beatriz Frener aí, que foi presa. Mas três pessoas já foram ouvidas pela polícia, encaminhadas até a delegacia, prestaram depoimentos e depois foram liberadas. Essas três pessoas seriam testemunhas deste caso e podem ajudar a polícia a continuar com as investigações. A caminhonete e os sequestradores, segundo a polícia, podem estar já do outro lado da fronteira, no Paraguai. Essa é a maior suspeita agora, de que os sequestradores fugiram para o país vizinho. A polícia conta, como você já adiantou aí, Riva, com o apoio do Grupo Tigre de Curitiba para dar sequência, então, a essas investigações. Riva. Você está entendendo o que está acontecendo? Quantos e quantos líderes dessa grande quadrilha a gente viu sendo presos no país vizinho, no Paraguai? Eles estão vindo de lá, essa quadrilha se ramifica para aquele lado. Esse tipo de crime, eles são altamente especializados porque tem estrutura para fazer. Para cometer um sequestro, você precisa, no mínimo, de estrutura. Os bandidos vêm para o lado de cá, roubam as caminhonetes, roubam o dinheiro, porque, normalmente, quando você compra um rebanho assim, já tem que dar a primeira parte e voltam para o Paraguai. Lá usam esse dinheiro para quê? Para tráfico de drogas e trazer todo esse material aqui para o nosso país. São crimes, normalmente, que são extremamente interligados. Só com inteligência para a gente combater. E, claro, a polícia indo de uma forma muito dura e pesada em cima desses criminosos, mas o tigre está atrás. E se preparem aí, se tem mais pessoas, mais pessoas vão pegar. Está aí o Fidel Alvarenga conversando com a gente neste momento, aqui na tela da RIC TV Record. Vem cá comigo, notícia, na hora em que ela acontece, 7 horas e 27 minutos, eu quero conversar com a Thaís Santana e com o Rai Lima. Neste momento, um acidente, onde você está, Thaís, pertinho aí da linha V, disso aconteceu, hein? O que houve? Bom dia. Bom dia. Bom dia a você, Rivarola e a todos que acompanham o Paraná no ar. Está entre a 277 e a 476. Aqui ao fundo você vê um caminhão que tombou agora no começo da manhã. Nós conversamos com um motorista, ele, por sorte, não se feriu, mas está bastante assustado. A Polícia Rodoviária Federal também já está no local. Trânsito bastante complicado aqui. É bem numa bifurcação. O que o motorista nos contou? Que ele vinha, sentido Ponta Grossa, ele tinha acabado de abastecer, carregar o caminhão, o caminhão tanque, não é? Ele vinha nesse sentido que o Rai mostra agora e um caminhãozinho baú teria fechado, batido no retrovisor do caminhão, do caminhoneiro. Ele perdeu o controle e quando se deu conta, caiu nessa valeta aqui. Dá uma olhada só onde o caminhão foi parar. O caminhão tombou no canteiro que fica, divide aí, não é? A 277 da 476 foi arrastado aí por alguns metros e agora a Polícia Rodoviária Federal está fazendo aqui todo o trâmite, não é? Deste acidente, o motorista está aguardando alguém vir rendê-lo aqui para poder seguir. Ele, aparentemente, disse que não está bem, não. Que está com dores apenas, mas não se feriu. A gente conversou com ele, ele está bastante assustado. Diz que o rapaz do caminhãozinho baú que passou e que teria fechado o caminhão que ele estava, acabou indo embora. Chegou a bater no retrovisor do caminhão tanque, mas foi embora. Agora aqui a Polícia Rodoviária faz aqui todo o atendimento, peça todo o atendimento. O trânsito dos dois, tanto na 277 quanto na 476, dá só uma olhada, olha. Que já costuma ser bastante intenso nesse horário, está ainda pior, não é? Porque tem ali uma barreirinha que a polícia colocou para poder evitar outros acidentes. Quem passa por aqui vai encontrar bastante congestionamento e também evitar de dar uma de curioso, não é? Porque isso a gente percebe aqui, a polícia tem feito os carros passarem, porque muita gente acaba parando, querendo ver o que aconteceu e isso pode ocasionar outros acidentes. Portanto, repetindo, bem na bifurcação, entre 277 e 476, este acidente, tombamento de um caminhão tanque, a carga não se espalhou, portanto não há tanto risco neste momento. Pelo menos essa é a primeira informação repassada pela PRF, que está no local atendendo esta ocorrência. Esses caminhões menores aí que fazem o transporte de combustíveis, provavelmente levando para alguma empresa, pode ser algum tipo de transportadora ou empresa de ônibus que tem nas suas garagens tanques também para fazer, e bombas para fazer o abastecimento da frota. Esses caminhões menores normalmente é que acabam fazendo esse transporte. Um susto muito grande, finalzinho ali, comecinho da 476 lá na região, no entroncamento com a BR-277, o bicho está pegando, trânsito é complicado. Você que vem ali da região de Araucária, que vem de outros pontos da nossa região metropolitana, exatamente onde sai aí essa bifurcação, vai começar o contorno ali, 476, linha verde, aquela coisa toda, evite a região. Se você puder, não vá por aí, porque o seu caminho vai ficar muito mais lento, muito mais demorado. Esse acidente aí, caminhão tombado no canteiro, ainda bem que o motorista não suferiu, não teve vazamento da carga, mas é claro que o tráfego na região fica sempre muito afetado, até porque há muitos caminhões circulando aí nesse horário, exatamente para fazer essa saída em busca de levar combustível para um lugar, para outro, cargas também, há muita movimentação, o bicho está pegando, se você puder, evite, porque senão vai demorar muito aí o seu caminho, tá bom? Então, bandidos se dão mal. E se nós mostramos aqui, num dos bairros mais nobres de Curitiba, um advogado sendo assaltado, e é o tal do crime contra o patrimônio pelo interior do estado, a coisa também não é diferente. A bandidagem está indo e está querendo levar na mão grande as coisas dos outros. Dani Calçavara, como é que foi a movimentação aí? A polícia chegou a tempo, é? Rivaroli, esses três homens, eles invadiram uma casa, arrombaram uma casa na zona leste aqui de Londrina, e estavam levando aí eletroeletrônicos, tinha aparelho de TV, notebook, só que na hora de fugir, eles saíram em disparada, isso chamou a atenção de os vizinhos que acionaram a polícia militar. Quando a equipe da PM estava indo até o local, cruzou ali com o veículo utilizado na fuga pelos bandidos, e aí começou uma perseguição. Nessa fuga desesperada, esses três homens acabaram entrando com o carro numa área de mata, ali mesmo na zona leste, e despencaram ali com o carro num barranco de cerca de 3 metros de altura. Eles continuaram fugindo a pé e a polícia continuou na busca aí desses assaltantes. Um deles foi preso, um homem de 29 anos, que estava ali usando uma tornozeleira eletrônica, embrulhada num papel alumínio, né, que é um recurso aí que eles utilizam pra tentar bloquear o sinal. E aí esse homem teve que, antes de ser levado à central de flagrantes, teve que ser levado pra um atendimento hospitalar, porque na batida ali, na hora que esse carro caiu no barranco, ele bateu o rosto ali no parabrisas, então tinha alguns ferimentos, acabou sendo levado antes pra esse atendimento, e depois sim, então, para a central de flagrantes. Os objetos que tinham sido furtados foram recuperados, a polícia agora ainda procura os outros dois envolvidos nessa história, Riva. E até quando nós vamos continuar mostrando bandido com tornozeleira eletrônica aqui, no nosso Paranazão Velho de Guerra, que continua cometendo crime? É uma ferramenta importante? É, desde que tenha supervisão, ela pita, tem rastreamento, dá pra você determinar uma área em que cada tornozeleira eletrônica pode circular, passou dessa área, toca sirene, toca isso, buzina. Não tenha supervisão. Não adianta haver relaxamento de prisão pelo simples fato da justificativa de que as cadeias estão superlotadas. Não pode ser só isso. A gente coloca preso no semiaberto, vai pra audiência de custódia, ganha tornozeleira eletrônica, e a gente que paga, tem lei aqui no nosso estado agora, que determina o seguinte, tornozeleira eletrônica, quem paga é o preço, 250 reais cada um. Se não me falha a memória, é esse custo. Olha lá a engenhosidade deles. Bandido só teme uma coisa, bandido não teme a morte, não teme família reclamando, não teme vítima, não teme nada. Bandido só teme cadeia. Nós estamos dando direito pra essas pessoas de ficarem fora da cadeia, justificando que elas estão lotadas, e a gente tá sendo vítimas deles, duas, três, quatro, cinco vezes. Porque só a tornozeleira eletrônica, apesar de ser uma ferramenta importante, ela não está resolvendo, não está inibindo a bandidagem. Sete horas e trinta e quatro minutos, e a gente gasta. É dinheiro que sai do horário público normalmente. Agora aí estão dividindo os custos. O negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar desse assunto aqui no Paraná no Ar, não poderia ser diferente, a quinta-feira amanhece com essa tragédia entalada na nossa garganta e sangrando o coração de todo mundo, que foi o que aconteceu em Suzano, lá na Grande São Paulo. Por que esse tipo de coisa acontece, esses massacres? Tá acontecendo com a mente da nossa juventude. É possível prevenir esse tipo de crime? O camarada que vai cometer esses assassinatos em série, que simplesmente chega e faz um massacre como esse, ele dá indicativos de que isso vai acontecer? Como é que a gente identifica? Tudo isso nós vamos debater daqui a pouquinho dentro do Paraná no Ar, tá bom? Vamos direto pra Maringá neste momento, porque daqui a pouco começa um dos julgamentos mais esperados de todos os tempos, lá na cidade de Maringá, a Raíssa já adiantou um pouco pra gente dessa história, é o maníaco da torre. Ô Raíssa, quantas vítimas no total a promotoria diz que esse homem fez? Quantas pessoas ele matou? Pois é, Riva, é um caso muito complexo. A polícia aponta aí que ele tenha cometido o homicídio de mais de 10 mulheres. Ele lembra, recorda de algumas delas e nem todas, mas a polícia também acredita que esse número pode ser ainda maior. Só lembrando que a gente tá aqui atrás do fórum, a gente veio pra essa parte aqui, que é por onde esse réu, o Rone Sfon Firmino Gomes, deve entrar. O julgamento começa aproximadamente às 8 da manhã e é muito aguardado aqui por toda a população de Maringá. A gente mostrou a movimentação lá na frente, realmente é bastante intensa, pessoas curiosas, estudantes, todo mundo querendo acompanhar esse caso. Só pra contextualizar, pra que as pessoas aí que nos acompanham em todas as regiões do estado possam entender. Esse caso tem bastante repercussão justamente por isso. Esse homem, Rone Sfon Firmino Gomes, é conhecido aqui, ficou conhecido como o maníaco da torre. Ele é acusado aí de matar mulheres, ele percorria aí pontos de prostituição aqui na cidade, levava essas mulheres pra um ponto isolado ali e depois cometia um crime. Hoje ele vai ser julgado por um dos primeiros casos, é o caso aí da Ednalva da Paz. Ela foi morta, ela tinha 19 anos e foi morta em 2015, quando, 2010, aliás, quando um dos primeiros casos aí desse homem. A polícia conseguiu chegar nele em 2015, depois que ele cometeu mais um crime. Esse crime aconteceu nesse ano, em 2015, e a polícia conseguiu encontrar o corpo dessa mulher aproximadamente 12 horas depois desse homicídio e isso facilitou as investigações. A polícia conseguiu chegar até ele através de uma peça de para-choque que foi encontrada ali no local onde essa mulher estava e também as câmeras de segurança de um dos estabelecimentos ali da região. Depois da investigação, a polícia conseguiu encontrar esse homem e está preso desde então. Ele alegou na época que tem problemas de memória e também não consegue recordar aí de todos os crimes que teria cometido. Mas por tudo isso, esse crime chama atenção, ele levava realmente essas mulheres para torres de transmissão e todas essas características ajudaram a polícia a investigar o caso e a chegar até esse homem depois de sucessivos homicídios contra mulheres. E agora tudo isso vai ser julgado. Esses julgamentos acontecem individualmente. Hoje, como eu falei, é o primeiro júri popular a que ele vai ser submetido. Os outros casos também estão em andamento e devem ser julgados nos próximos anos. Esse é o primeiro, viu, Riva? O maníaco da torre, como ficou conhecido aqui em Maringá e toda a região. É isso, mas o criminoso serial, ele deixa uma marca. Por isso que ele acaba normalmente recebendo essas alcunhas, esses apelidos, esses epítetos. Ah, é o criminoso da torre, é o criminoso disso, daquilo, daquele outro. Porque ele sempre age da mesma forma. Para o criminoso serial, para esse psicopata, vira um jogo. Ele comete o crime, deixa marcas para que ele, para que a polícia vá atrás. Comete outro, deixa a mesma marca, para caracterizar mesmo de fato. É um jogo psicótico que esses camaradas normalmente entram exatamente com a polícia e com as vítimas, para virar um jogo de gato e rato. É esse o objetivo deles. Cinco anos, segundo a acusação, cometendo crimes. De 2010 a 2015. Mas não tem jeito. Chega uma hora que eles falham ao cometer esse crime nesse jogo que eles promovem que a polícia chega e pega e agora vai a julgamento. Crimes completamente hediondos. Normalmente, as vítimas eram prostitutas que ele pegava no meio da rua e cometia esses crimes. Normalmente, algum tipo de ódio, algum tipo de aversão que tem, mas cria esse jogo psicológico maluco para exatamente poder se satisfazer. Só que a polícia chega e pega. E quando pega, vai a julgamento. E aí é o povo que tem que decidir e que a decisão seja a melhor. Para a promotoria, não resta dúvida. Ele é o maníaco da torre. Sete horas e trinta e nove minutos parou, hein, esse crime. Aliás, parou o estado inteiro. Enquanto houve a perseguição, esse homem ficou escondido por um tempo. 2015 voltou a agir e chocou todo mundo. A polícia, lá da fronteira, prendeu uma tonelada de maconha em terra roxa. Fidel Alvarenga. É muita maconha. Onde é que estava toda essa droga? É muita droga mesmo. Essa droga estava escondida em um acampamento às margens do rio Paraná. A polícia militar do batalhão de fronteira estava ali naquela região de terra roxa. Ela percebeu uma movimentação estranha de pessoas suspeitas, seguiu essas pessoas, inclusive rastros de veículos levaram a polícia até este local. Quando os policiais chegaram então a este acampamento foram recebidos a tiros pelos bandidos. Os policiais revidaram, mas segundo a polícia ninguém ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir para dentro de um matagal. A polícia no local encontrou então toda essa droga e também um caminhão que seria usado provavelmente para transportar a droga aqui para dentro do Brasil. Segundo a polícia essa droga teria vindo do Paraguai recentemente e seria redistribuída aqui no nosso país. Riva. Está aí o Fidel Varenga trazendo para a gente o que vai acontecendo na região oeste do nosso estado. Ô bicho pegando. Tirar maconha de circulação é só o primeiro passo. 7 horas e 41 minutos. Gente, lá em Londrina a Receita Federal prendeu armas dentro de um container de uma transportadora. Dani, são pistolas e fuzis que foram retirados de circulação? 23 simulacros de pistolas e 7 de fuzis são réplicas que varam ali de armas mas muito, muito parecidas com as reais. Além dessas armas desses simulacros também estava ali nesse carregamento alguns acessórios coletes à prova de balas munições e isso tudo foi apreendido inclusive com uma nota fiscal que dizia que eram equipamentos para pesca porque esse tipo de arma de pressão e simulacro tem que ser autorizada a importação pelo exército. Então essa nota fiscal dizendo que era equipamento para pesca era uma forma de tentar driblar a fiscalização. Esse material todo foi apreendido vinha de Foz do Iguaçu aqui para Londrina está tudo aí com a Receita Federal que agora vai precisar descobrir quem foi remetente quem é que mandou isso tudo para cá e quem era o destinatário final que receberia essas armas esses simulacros aqui em Londrina. A gente vê que tem algumas ali tem aquela ponta laranja indicativo de armas de pressão que são utilizadas em jogos de airsoft que simulam ali batalhas enfim mas como são muito parecidas com as reais eventualmente poderiam ser utilizadas também em ações criminosas porque Rivaroli alguém vai parar para ver se é de verdade ou não eu não pararia e você? Não pare e não pergunta normalmente são armas muito próximas alguns fabricantes de armas verdadeiras fazem essas armas de airsoft que nada mais são que as armas adaptadas para o airsoft eu confesso a minha ignorância eu não sei se tem que ter uma permissão especial para carregar essas armas de airsoft não sei se tem que ter porte se tem que ter registro seja lá o que for confesso a você da minha ignorância mas que as armas são extremamente parecidas aliás são réplicas são idênticas a uma arma normal você não tenha dúvida disso aliás até uma reportagem que eu vou sugerir aqui para a nossa equipe como é que faz com essas armas de airsoft como é que carrega como é que transporta como é que são essas armas de verdade hoje é uma febre o tal do airsoft a moçada vai por aí fazem equipes e tudo mais para poder ser até um momento de lazer e de hobby agora a gente precisa entender como é que funciona tudo isso 7 horas e 43 minutos e foi uma grande uma apreensão mesmo vai parar para perguntar se é verdadeiro ou não não tem nem como dá para conversar com o Maringá já mais uma vez aqui rapidinho porque é o seguinte um homem foi preso acusado de maus tratos em Mandaguari ali bem pertinho de Maringá ô Raíssa ele era extremamente cruel com o cachorrinho dele é exatamente viu Riva as imagens são impressionantes são chocantes a polícia militar recebeu uma denúncia anônima ali em Mandaguari que uma casa servia aí de depósito digamos assim e estava bastante suja e também recebia esses animais e depois eles eram maltratados a gente tem imagens aí de um dos cães que eram mantidos aí presos ele era mantido preso por um fio de energia elétrica as imagens são da polícia militar e mostram toda essa situação o homem foi preso ali no local e depois foi levado para a delegacia e liberado logo em seguida mas realmente essa notícia chamou atenção aqui na região aconteceu em Mandaguari depois de denúncias anônimas e a situação é essa como a gente vê nas imagens um cachorrinho que está ali preso por um fio ele está com o pescoço preso por esse fio e está se apoiando ali só com as patas traseiras a imagem é chocante e agora a polícia vai encaminhar e vai investigar mais aí sobre esse caso porque outros animais também foram encontrados no local nessa mesma situação viu Riva meu Deus que crueldade olha lá não há corrente animal não tem por que fazer isso se você não tem um terreno bacana o suficiente para criar o bicho não tenha se é para deixar um animal acorrentado também não faça isso aí é a mesma coisa que deixar um passarinho o tempo inteiro dentro de uma gaiola é de uma crueldade que não dá para a gente entender mas aí o animal tenta se debate na corrente se machuca os maus tratos podem sim e devem chocar completamente a comunidade gera confusão gera principalmente machucados no bichinho não dá para a gente compreender o animal estava pendurado pelo pescoço até que ponto é um ser completamente indefeso é essa crueldade que a gente não consegue entender o que está acontecendo com o tal do ser humano gente é essa pergunta que a gente se faz para onde é que nós estamos caminhando parece que as pessoas gostam dessa atrocidade de ser maior do que o outro se demonstrar isso de ser superior e usando da violência para fazer essa demonstração não é desse jeito que nós podemos caminhar mas de forma nenhuma hoje tem um quadro meu bicho se a gente mostra esse tipo de coisa a degradação do ser humano sendo violento contra um animal completamente indefeso que não vai conseguir sair da corrente de forma nenhuma a gente vai mostrar também a parte boa dessa relação papais, mamães filhos filhos animais papais que são seres humanos mas que tratam os bichos como filhos de verdade nós vamos mostrar hoje no meu bicho a parte boa dessa relação e como ela tem que ser sem nenhum exagero de nenhum dos dois lados daqui a pouquinho no programa dentro do quadro meu bicho vai mandando a sua foto para a gente no 999261598 ou 999261598 olha eu recebo a informação aqui de que essas armas de airsoft sempre tem que ser carregadas com aquela ponta colorida normalmente é uma ponta laranja no porta malas com a munição separada dessa arma com a nota fiscal o tempo inteiro como se porta uma arma para quem tem o registro e é por exemplo o integrante de um clube de tiro a forma de carregar é absolutamente a mesma se bem que agora para os clubes de tiro as armas já são liberadas de serem carregadas junto com a pessoa dentro do próprio carro antigamente é que tinha que ir no porta malas 7 horas e 47 minutos vamos voltar a falar do massacre na escola de Suzano lá na grande São Paulo traz para mim a imagem porque o que aconteceu foi realmente absurdo aí você está vendo a imagem aérea da escola hoje às 7 horas da manhã começa um velório coletivo apenas um dos jovens um dos jovens que foi assassinado não vai ter o corpo velado lá porque a família escolheu por fazer um velório de uma forma mais particular mais privada e mais íntima eu estou aqui hoje recebendo o psicanalista o Tônio Luna que vai conversar com a gente porque Tônio bom dia primeiro obrigado pela tua presença nos atendeu prontamente ontem porque a gente precisa discutir tudo isso o que é que está acontecendo com a mente dos nossos jovens nós somos influenciados sim por videogame por internet porque é o que parece que aconteceu nessa história Tônio a gente talvez presume uma certa inocência imaginando que é só o videogame ou essas coisas que estão influenciando mas não são isso o que acontece em uma escola é um diagnóstico social mais amplo a escola é um microambiente dentro da sociedade onde as coisas acontecem mas se você pegar um entorno de Suzano por exemplo a violência das cidades satélites cidades em volta das cidades grandes é muito grande e a violência ela é exaltada de uma certa forma ou seja o indivíduo violento o que mata o que é bandido tem o destaque tem o destaque ele tem um certo valor então a gente se a gente reduzir isso a psicopatologias e a isso é um problema psíquico dessa pessoa ou se a gente reduzir isso a uma questão só dos videogames isso e aquilo a gente vai estar perdendo o foco agora nós estamos falando de um assassino jovem de 17 anos de um outro assassino também jovem de 25 anos de idade os dois tinham fixação por Columbine pelo filme pela história de Columbine que foi um dos primeiros massacres que nós vimos lá em 99 nos Estados Unidos com várias pessoas mortas e também tinham como fonte de inspiração aquele jovem lá da faculdade de Brasília da UNB que acabou sendo preso e condenado a 41 anos de cadeia que tinha até um fórum na internet para poder discutir esse tipo de ação essas pessoas realmente podem ter a influência de alguém ou essa influência é só uma justificativa para cometer aquele ato criminoso que tanto querem Antônio? a gente pode presumir que a influência apenas soma que alguém vai seguir pelo modelo mas dizer que isto é a causa a gente vai estar perdendo de novo o foco então lógico que soma tem esse modelo tem outros modelos né de como é esses adolescentes que vivem numa sociedade sem limites ou seja sem uma função clara de limites e tal fazem o que querem né e assumem esse lugar de risco e tiram a própria vida o que a gente vê na educação no Brasil é um tempo extremamente ósseo os jovens vão em um período para a escola diferente do que acontece nos países mais desenvolvidos que tem o contraturno que eles fazem alguma outra coisa que vão para esporte vão para música vão para arte vão ocupar as mentes com outras coisas que não sejam apenas a internet e outras influências que a gente pode ter esse pode ser um dos motivos também a gente começar a dar outras responsabilidades olha aí eu cito um assunto bem importante é dar responsabilidades inclusive a esses dois jovens dar responsabilidades a eles de fazerem de terem que ter algum retribuir aquilo desculpa aquilo que recebe é muito importante então para esses eles podiam fazer tanto tudo o que queriam que vão até esse ponto a gente não pode diagnosticar especificamente que a gente não sabe o que aconteceu mas a gente entende que existe uma falta de limites de função né o professor por exemplo já perdeu a autoridade a autoridade o exemplo já não é mais aquela pessoa que recebe o exemplo em casa muitas vezes também não tem esse exemplo então você acaba encontrando isso e outras coisas que na sequência possivelmente vão acontecer também Tônio todas as pessoas que tinham relações com esses dois jovens criminosos dizem o seguinte eles eram extremamente ensimesmados interiorizados não tinham muitas relações com outras pessoas esse aqui inclusive a mãe que é uma viciada em drogas que deixou o filho com o avô porque não tinha condições de cuidar disso ele tinha sofria bullying porque tinha espinhas no rosto até que ponto o bullying essa história de ser interiorizado demais introvertido demais pode tornar uma mente criminosa não o bullying não pode tornar uma mente criminosa ele pode ajudar nesse processo você vai fazer parte mas de novo a gente olha é um lugar socialmente agressivo é um lugar onde essas pessoas que tem alguma diferença não são aceitas mas dizer é o bullying que causou isso o bullying também é um diagnóstico é um dos motivos é um dos diagnósticos dessa sociedade doentia e extremamente violenta muitas vezes jovens sem figura paterna efetiva em casa sem um pai também para seguir por exemplo o pai ainda tem essa figura importante porque nas duas famílias o pai não se faz mais presente a figura importante do limite dentro de casa ainda é uma responsabilidade daqui não estamos falando de preconceito de sectarismo de nada disso ainda é uma função mais ligada ao masculino na casa sempre é essa função da lei da ordem em casa do limite é importante a figura paterna a mãe depois de uma certa idade vai encontrar dificuldade de colocar isso então ela precisa ter uma parceria entre a mãe e o pai mas essa figura paterna na faculdade enfim na escola todas essas pessoas que representam autoridade estão fazendo falta nesse momento a figura paterna quando nós estamos salientando aqui nós não estamos falando do sexo masculino estamos falando alguém na casa que assuma essa figura paterna entre relação entre duas mulheres alguém que tem essa figura mais paternal entre dois homens alguém assume a figura paternal quando não se tem o pai o avô alguém assume essa figura de responsabilidade paterna não é um tipo de preconceito aqui que nós estamos falando aqui nós tivemos também o caso de medianeira a pergunta que a gente se faz por que que vem acontecendo com tanta recorrência esse tipo de crime tão brutal como nós vimos em medianeira vimos em goiás e agora estamos vendo em suzado a gente pode entender que a violência não aumenta só na escola a violência violenta em todo o entorno a escola é um microclima ela vai só mostrar o que que está acontecendo é o espelho é o espelho do que que está acontecendo em volta então a gente imaginar não é só na escola ou porque o jovem estudou lá ou porque ele vai se vingar de novo a gente está tendo uma visão reducionista sobre algo mais amplo a escola é um espelho agora o que a gente viu também é que os jovens chegam atirando eles não escolhem não há uma figura para descontar essa raiva ele simplesmente está de costas se puder voltar a imagem no começo lá para nós carlinhos por gentileza porque ela explica bem o que está acontecendo aqui você está vendo o que aconteceu em medianeira que foi algo que nos chocou porque era mais próximo a nós o jovem simplesmente engatilha a arma vira e sai atirando para todos os lados o famoso atira a esmo não tem um alvo específico isso pode caracterizar raiva o que pode caracterizar lá porque ele saca de uma arma esse é o rapaz de 25 anos de idade o criminoso de 25 anos de idade e sai atirando atinge aí a orientadora pedagógica e tudo mais o que pode nos mostrar uma cena como essa Otônio aparentemente a gente pode entender existe uma sensação de poder que esse jovem está tendo a hora a arma dá isso essa arma dá essa sensação de poder então eu sou poderoso posso fazer o que quero agora posso me vingar logicamente nada com alguma coisa dessas pessoas em especial mas ele vai sentir essa sensação de poder algo que possivelmente esse ódio todo intenso estava interiorizado fortemente dentro dele e ele passa a ter essa sensação as próprias roupas que eles usaram as máscaras as máscaras essa coisa toda chama muita atenção e essa imagem ela é muito forte é óbvio mas é o que aconteceu dentro dessa escola quando outro jovem pega um machado e vamos usar o jargão policial confirma a morte daquelas pessoas que tinham recebido tiros isso evidencia também o ódio é um ódio extremo sem nome sem direção específica o ódio pelo ódio o ódio pelo ódio o ódio que representa todo o entorno que ele está vivendo toda a sensação de impotência e todo o desprezo pela vida também desprezo pela vida queria chegar nisso hoje nós estamos vendo isso acontecer com mais banalidade o desprezo total pela vida desde os maus tratos aos animais até mesmo o que aconteceu na escola de Suzano aí uma questão importante interessante os telespectadores saberem normalmente quando a gente fala em maus tratos animais nas casas onde há maus tratos animais também poderão haver maus tratos a pessoas a história de violência a história se repete nos Estados Unidos é comum quando se encontra violência a animais que se atentem a possíveis violências contra crianças contra outras pessoas também então esse é um olhar importante para não é só não é isolado não é isolado mas é bastante grave e isso se repete intensamente essa banalização e essa aversão à vida em que momento isso aconteceu isso é possível é uma doença crônica social a gente pode mudar isso esse desprendimento total do valor ser humano a gente pode recuperar isso Tony? olha é um intenso trabalho um intenso e difícil trabalho de muita negociação de muita conversa as escolas precisam ser novamente potencializadas com um foco um lugar de discussão as pessoas vão ter que discutir mais sobre isso e o que está acontecendo esses jovens basicamente eles foram a vida para eles está tão banalizada que eles se matam ao final como uma expectativa atingimos o sucesso que queriam e por aqui está bom isso você encontra nos jovens que usam crack que moram na rua também que a vida é totalmente banalizada então tem uma desconexão com a vida como é que a gente previne esses jovens em alguns momentos eles podem ter demonstrado que fariam tudo isso porque esse de 17 anos com um amigo dele sempre dizia que um dia ia fazer o que viu ser feito lá em Columbine eles dão sinais de que realmente podem cometer uma brutalidade uma atrocidade gigantesca como essa Tony? é possível mas é muito difícil que a gente consiga estar atento dessa forma na escola sim a escola pode conversar mais sobre isso pode conversar agora por exemplo esses jovens que vítimas as vítimas mas os que sobreviveram vão precisar de atendimento vão precisar conversar vão ser pessoas que vão ser importantes a conscientizar em outras pessoas sim normalmente eles dão sinais em casa como eu falei a questão de violência animais esse retraimento social outras posturas mais agressivas também mas dizer que isso 100% é garantido que vão fazer isso não ou que isso seja uma doença psíquica também não Tony Luna conversando com a gente dá sinais é preciso debater e discutir e recuperar o respeito e a autoridade da escola para a gente começar a transformar a mente da nossa juventude que hoje é influenciada por absolutamente tudo isso tem que ser debatido dentro de casa também dentro de casa em todos os espaços públicos é uma função pública importante pública política importante se discutir isso que as pessoas possam trocar e entender essa violência que cada vez mais é aceita de uma forma ampla como se fosse um troféu e nós também sempre com essa história de tentar banalizar e trazer discussões complexas para uma facilidade assunto complexo se resolve de forma complexa quando você fala de banalização de porte de arma de discussão da violência é um assunto complexo tem que ter a complexidade necessária para a gente debater e chegar a soluções Tony obrigado mais uma vez por prontamente nos atender aqui no Paraná no Ar tá bom? prazer obrigado um abraço até a próxima que história né que história completamente fora da realidade meu Deus do céu chocou a todo mundo fomos notícias mais uma vez no mundo inteiro sobre a violência que acontece no Brasil afora uma motorista ficou ferida depois de um acidente dentro da garagem num condomínio no bairro Cabral aqui em Curitiba ah lá gente o carro foi de ré e ela foi capotando confundiu na hora de pôr a marcha num carro que é um carro automático achou que estava no drive evitava na ré enfiou o pé no acelerador e aí foi com tudo lá pra baixo ela teve ferimentos leves foi socorrida pelo CIAT encaminhada ao hospital mas sem risco de morte essa imagem simboliza bem o que pode acontecer rapaz normalmente a gente é acostumado com o carro manual com marcha trocar a marcha quando você pega um carro automático às vezes dá essa confusão os acidentes acontecem de uma forma até bastante comum e esse foi impressionante por pouco ela não leva um monte de paredes do prédio tá tudo bem tá tudo certo foram apenas prejuízos materiais 759 a polícia encontrou um desmanche de veículos em Maringá hora da gente acionar Raíssa mais uma vez Raíssa é muito comum esse tipo de crime aí na região noroeste principalmente em Maringá e na região metropolitana era muita carcaça de carro no barracão era assim viu Viva só pra vocês terem uma ideia ontem a polícia desarticulou todo esse local e até agora ainda não conseguiu aí contar todas as peças que estavam ali nesse barracão devido aí a quantidade mesmo imensa de peças encontradas a polícia é suspeita aí de centenas até milhares de peças encontradas nesse barracão a polícia recebeu denúncias anônimas começou a investigação e aí então conseguiu chegar a esse local que fica ali na Avenida Américo Belay aqui em Maringá esse barracão foi encontrado com todas essas peças com numerações raspadas e a polícia suspeita que são especialmente peças especialmente de caminhonetes que eram roubadas furtadas não só aqui em Maringá mas também toda a região pra servir aí de desmanche de peças pra que essas peças fossem aí pro comércio mercado negro né como se fala a polícia agora também vai investigar todo esse caso porque a perícia foi chamada pra fazer a contagem dessas peças e também identificar esses veículos que foram roubados furtados e que estavam servindo aí pra desmanche aqui na cidade de Maringá como você falou um crime comum aqui na cidade aqui na região noroeste do estado do Paraná Riva certo valeu Raíssa muito obrigado pela sua informação aqui dentro do Paraná no ar gente vamos lá pra Londrina rapidinho me dá a imagem do que aconteceu na PR 445 simplesmente teve mais caminhão tombado ali na altura de Tamarana perto do quilômetro 22 o motorista disse que saiu de Mauá da Serra ai ai a situação sempre é complicada ali naquela região e tava indo pra Limeira no estado de São Paulo ele cochilou na direção e aí sempre vem a discussão da carga extensiva e pesada em cima dos caminhoneiros Brasil afora 10, 11, 12, 13, 14 horas dirigindo e isso pode ser um sinal de cansaço ele ter cochilado ao volante foi isso que ele alegou cochilou na direção e acordou com veículos já capotados SEAT bombeiros PRE foi todo mundo pro local mas o condutor de 34 anos ele recusou o encaminhamento ao hospital hoje em dia as transportadoras já estão fazendo assim dá 11 horas dá um certo horário para o caminhão e por satélite ele não liga o caminhão fica travado só vai ligar depois que tiver as 11 horas de descanso que são determinadas aí por uma lei que protege o caminhoneiro e isso evita acidentes como esse ou acidentes muito mais graves aí nas estradas Brasil afora tem que fazer as empresas respeitarem esse tempo o tal do interstício na jornada de trabalho porque não dá pra ficar 14, 15 horas numa boleia uma hora o sono vem e vem pesado quando não acabam utilizando drogas e bites outras drogas pra se manterem acordados mas quando passa o efeito o sono vem de uma vez só e aí dorme mesmo ao volante e as tragédias podem acontecer 8 horas e 2 minutos já já hoje é dia de família e pets no quadro bicho um passeio como com todo mundo pai humano mãe humano irmãos humanos filhos pets vai ter de tudo a história é boa você vai adorar daqui a pouco a gente conta aqui no programa tá combinado? 8 e 3 eu quero que você preste bem atenção agora nessa reportagem que nós vamos trazer no programa para aí o que você estiver fazendo imagina a seguinte situação chega em casa depois de um dia de trabalho e dá de cara com uma cobra enorme enorme dentro da tua casa e além de ser uma cobra enorme é uma cascavel é venenosa ia bater uma aflição um desespero aí ou não? olha só o que aconteceu põe no ar o vídeo feito por uma moradora mostra a visita nada agradável que se hospedou nesta residência durante a noite a cobra cascavel que tem pouco mais de um metro deu um baita susto na família o bicho ainda mostrou toda a braveza chacoalhando guizo pegou 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 a Michelle é a proprietária da casa que foi invadida ela conta que não teve nem coragem de descer para ver a invasora meu marido ficou lá embaixo porque eu queria matar ele né mas ele estava lá embaixo do lado da cobra filmando a cobra esperando o bombeiro descer meu marido meu menino e meu irmão descer por baixo era por volta de meia noite quando um dos filhos da Michelle desceu aqui pela escada e teve acesso a lavanderia ele veio trazer uma sacola de lixo quando ele percebeu que em meio a essas caixas havia um animal diferente a princípio ele pensou se tratar de um lagarto só que depois com o barulho do guizo ele viu que se tratava de uma cascavel logo ainda próximo a esse local estava o cachorro da família que não chegou a latir ficou aqui nesse ponto paralisado com a cascavel já capturada a Michelle está um pouco mais tranquila mas quem pensa que ela vai ficar 100% sossegada está enganado e os bombeiros falaram que pode ter mais e nós viemos até a terceira companhia da polícia ambiental aqui da cidade de Maringá e encontramos a cascavel invasora da casa da Michelle ela já está aqui nessa caixa adequada para o ambiente dela com bastante circulação de ar ela vai ser levada para uma reserva ambiental próxima que a cidade de Maringá esse é o procedimento correto quando encontrar um animal peçonhento acionar a polícia ambiental se ele estiver causando risco eu não gosto nem de ver pela televisão que me dá arrepio até na coluna não te dá aí do outro lado chama ofidiofobia ou herpetofobia quando a gente tem fobia répteis a cobra é ofidiofobia eu tenho não parece me dá a impressão não sei você em casa quando você vê uma cobra pela televisão imediatamente eu já começo a olhar para trás você não sente a presença do bicho olha lá como ela é extremamente agressiva é animal selvagem você não tem dúvida disso se se sente acuado a primeira coisa que faz é reagir mas eu gostei da reação do cachorro lembra daquele desenho que tinha passava até aqui quando tinha programa infantil na RIC TV Record que era o Coragem o cão covarde lembra desse desenho ou não? foi assim que o cachorro reagiu ficou ali paradinho mas você não tem a dúvida disso que se alguém se aproximasse ele avisaria os animais ficam próximos do perigo dos animais de estimação para evitar que o dono chegue até o local é assim que eles reagem agora aí o bicho extremamente agressivo e vai polícia ambiental e vai isso e vai aquilo e tem essa haste aí mais estendida com aquela com aquela pinça na ponta para pegar ah rapaz do céu que medo que susto se tem uma coisa que eu tenho medo é cobra e olha não tem o que me faça por um bicho desse na mão aqui durante as minhas séries o Emmanuel Perim pegou uma cobra aqui no meio do Paraná no ar mas eu não ia fazer isso nunca nem me pagando 8 e 6 vamos saber como é que está a temperatura agora pelo nosso estado vamos dar uma rodadinha pelo Paraná inteiro ver como é que está neste começo de manhã agora às 8 horas e 7 minutos Curitiba está com 18 graus você está vendo que o tempo o tempo aliás é extremamente nublado aqui na nossa cidade pode chover a qualquer momento fim do dia pode vir chuva forte daqui a pouco a gente faz a previsão do tempo completa tá vamos para Maringá agora vamos ver como é que está neste momento olha lá alta nebulosidade também o sol tentando aparecer ali em cima mas não vai ganhar muito das nuvens hoje não a previsão é de sol entre nuvens praticamente em todo estado com aquela chuvona aquela panca dona forte como a gente viu ontem em várias partes aqui do Paraná vamos para onde vamos ih meu Deus não dá nem para ver mas aí atrás dessa cobertura de neblina está Cascavel temperatura neste momento é de 18 graus e eu confesso que eu identifiquei Cascavel por uma das torres gêmeas que está aparecendo ali na tua tela agora bem no cantinho esquerdo vamos para outro ponto agora onde é que vamos ponte da amizade câmera posicionada no Paraguai você vê a movimentação é o vai e volta de quem está indo ali para o país vizinho para fazer compras para trabalhar aquela coisa toda a temperatura agora é de 21 graus se tiver outro ponto do estado mostra para a gente agora olha como é que está o ponto da amizade carregadíssimo aí o trânsito imagens que você vê neste momento de Londrina Marcello Bonomini mostrando para a gente o amanhecer no norte do nosso estado temperatura de 20 graus e uma grande densa cobertura de nuvens também lá na região norte para onde vamos agora tem mais uma o Moarama você vê a temperatura o tempo como está lá no extremo da região noroeste o Moarama agora está com 20 graus dá para a gente ir para a praia ah dá para ir para a praia o único ponto em que o sol aparece mais forte em que o tempo está aberto povo ainda caminhando tem gente em férias vai acabar a mamata já já no máximo até abril todo mundo que tinha que folgar já folgou temperatura agora é de 22 graus 8 horas e 8 minutos na volta do intervalo vamos falar sobre os primeiros passos da reforma da previdência um paranaense vai comandar o início dos debates lá em Brasília e a gente fala como vai ser depois do intervalo tá bom o início do intervalo Vamos lá. 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 até se eu tenho apenas 27 anos, eu vejo a importância, porque é a minha geração e as próximas que mais vão sofrer positivamente ou negativamente em caso de reprovação da reforma. Então já está se preparando para a pressão? Bastante. Isso daí todo o rito, a aprovação também na CCJ da reforma do Temer em 2016, todas as questões de ordem, todas as questões que foram aventadas, para que a gente não tenha nenhuma surpresa na comissão. Felipe Francisquine é novo, mas promete conversar com todo mundo e tocar a CCJ para funcionar. É o primeiro passo. Na volta do intervalo, doenças que estão voltando, que estavam sumidas, quase erradicadas, sarampo, febre amarela. E aí, por que isso está acontecendo? É o que nós vamos conversar com você depois do intervalo, aqui no Paraná no Ar, é um instante só. E aí, por que isso está acontecendo? 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 Estamos de volta com o Paraná no Ar, aqui na tela da RIC TV Record. Nós vamos juntos até às 9 horas da manhã. E aí, por que as doenças que eram consideradas quase erradicadas estão de volta no Brasil? sarampo, sarampo, febre amarelo. adquirido dentro do país há 18 anos. Uma doença infecciosa aguda de natureza viral e altamente contagiosa que pode ser transmitida por meio de tosse, fala e espirro. Pelos dados do Ministério da Saúde, foram 10.262 confirmações de janeiro até 10 de dezembro de 2018. As enfermidades transmitidas por mosquitos vetores também estão na mira. A febre amarela voltou com tudo. Ainda de acordo com números do Ministério da Saúde, ano passado foram registrados mais de 1.300 casos e 450 mortos. A malária doença infecciosa febril aguda é mais uma preocupação para 2019. E a volta indesejada dessas doenças em boa parte tem a ver com as nossas próprias atitudes. O desmatamento é uma das hipóteses. Menos mata, mais insetos, vetores de doenças invadindo as cidades. As crises humanitárias, migratórias e a baixa cobertura vacinal também ajudam a explicar esse cenário. Esse médico alerta para todas essas causas, mas avisa que estas doenças já estão no radar das autoridades de saúde. Doenças, o sarampo, mesmo há algum tempo nós não tínhamos mais no país. Hoje tem aparecido casos por conta dessa questão de novamente ela ter entrado no país, pelas fronteiras. O Aedes aegypti é o que mais preocupa. O mosquito se adaptou bem na cidade e é um dos principais vetores de doenças perigosas. É um inseto que ele se reproduz de forma muito acelerada, ele é muito adaptável ao meio urbano, ele consegue viver muito bem aqui, então nós precisamos evitar. Mas ainda segundo ele, não há motivo para pânico, desde que cuidados simples sejam tomados. A dica é não esperar só pelo governo e deixar o ambiente sempre limpo e livre daquilo que pode servir de criadouro para o mosquito. Outro detalhe importante é estar com a carteira de vacinação em dia. A vacina ainda é uma das melhores formas de prevenção. Os casos mais descritos de pessoas que estão morrendo são pessoas que não foram vacinadas, não tiveram a cobertura adequada vacinal. Então é importante se informar, tomar cuidado com o que vê, com o que lê, com o que se informa, porque tem gente sofrendo, tem gente morrendo por desconhecimento. Às vezes tem medo de tomar a vacina e adquirir uma doença que era prevenível com essa vacina. E é isso que nós temos que nos atentar. A gente está sofrendo uma crise migratória muito forte de países onde essas vacinas que aqui são dadas de graça, lá não são muito comuns. Portanto, algumas doenças podem voltar. Isso quer dizer que nós temos que fechar a fronteira? Não, de forma nenhuma. As pessoas que estão entrando no Brasil estão recebendo essa vacinação. O calendário vacinal brasileiro é o que tem a cobertura mais ampla e é um programa elogiadíssimo no mundo inteiro. Não caia em fake news de movimento anti-vacina. Uma das vacinas mais questionadas, por exemplo, era contra a HPV. O vírus que pode causar, por exemplo, o câncer de colo de útero. Foi uma vacina que foi colocada aqui, o papiloma vírus humano. Foi colocado no calendário vacinal brasileiro e teve algumas reações na primeira leva, no primeiro lote. Essas reações não existem mais. Portanto, meninas, a partir dos 9 anos de idade, se não me falha a memória, são 2 com 13 anos, mais uma terceira dose. É preciso tomar. Febre amarela, vai e tome. O movimento anti-vacina, que é baseado em fake news, em nenhum estudo científico comprobatório, está causando tudo isso no mundo inteiro. Sarampo voltou muito forte, por exemplo, na Índia. Aí as vacinas que podiam vir para o Brasil estão indo para lá e a gente fica sem 100% dessa cobertura. Mantenha a carteirinha de vacinação em dia. Hoje, as crianças, para confirmarem matrícula nas escolas públicas e privadas, precisam ter o calendário vacinal correto. A carteirinha de vacinação bem preenchida com todas as vacinas que estão disponíveis na saúde pública brasileira. Portanto, meu amigo, na hora da dúvida, questione, pergunte para o seu médico. Não caia em fake news do movimento anti-vacina, que é de uma imbecilidade gigantesca. E está causando tantos problemas, como nós estamos vendo o mundo afora, aqui no Brasil. Não é diferente. E manter sempre ambientes esterilizados, o mais limpo possível. 8 horas e 28 minutos, é a hora da previsão do tempo para todo o Estado. Vamos lá então, mostrar como é que fica no mapa para hoje, para você poder se organizar. E ontem, aqui em Araucária, nós tivemos alagamentos na cidade, em alguns pontos, e teve até a tal da nuvem funil. Ela não tocou o solo. Se toca o solo, tornado. Ela só fez o funil, mas não foi lá para o chão. Só que assustou muito os moradores ali da região. Litoral do Estado, nós vamos chegar a 30 graus. Aqui em Curitiba, 26. Ponta Grossa, 28. Londrina, 33. Maringá, 33. Cascavel e Foz do Iguaçu também, com a temperatura passando os 30. Guarapuava, 28. Em todas as regiões do nosso Estado, há uma grande concentração de nebulosidade, muita umidade em todo o Paraná. Por isso, pode chover a qualquer momento e com essa somatória da alta temperatura, nós podemos ter chuva forte aqui no Paraná, essencialmente regiões oeste, noroeste e aqui até Curitiba litoral, é onde fica um pouco mais limpo, por isso que a temperatura sobe bastante. Tá bom? Aeroportos, ainda estamos na primeira parte da previsão do tempo, às 8 horas e 29 minutos. Você está vendo aí, os aeroportos de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Banco, Ponta Grossa e Toledo, todos abertos para pouso e decolagens, funcionando normalmente sem nenhum tipo de problema, pelo menos até agora. Tá bom? Daqui a pouco tem a segunda parte da previsão do tempo, a gente olha Curitiba para os próximos dias e também o interior do Estado, como fica para hoje, tá? Em Curitiba, representantes dos cinco maiores países dos BRICS, os BRICS, né? São os cinco maiores países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem um encontro diplomático até sexta-feira aqui na nossa capital. Esse evento é uma preparação para uma cúpula dos BRICS, onde aí os chefes de Estado se reúnem, que vai ser lá em novembro em Brasília. Mas é um dos maiores eventos da cidade, políticos, desde 2006. Portanto, tem mobilização por todos os cantos. Vamos ver como é que foi a inauguração do evento. Mostra. O BRICS reúne cinco dos maiores países do mundo e donos das principais economias do planeta. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ministros e embaixadores dos países vieram a Curitiba para discutir as relações comerciais entre as nações que compõem o bloco. O nosso trabalho aqui é concentrado nas possibilidades de cooperação desses cinco países, possibilidades que são muito extensas. Para o Brasil, que está presidindo o BRICS, o setor de inovação deverá ter prioridade nas discussões. Nós achamos que é uma área de convergência, onde todos temos políticas que podem ser interessantes uns para os outros, até como mencionei aqui, até com a simbologia de Curitiba como cidade inovadora. A reunião é uma prévia para a 11ª cúpula do BRICS, que acontece em novembro em Brasília e que terá a participação dos presidentes das cinco nações. O encontro em Curitiba pode ser especialmente importante para o Paraná, estreitar relações comerciais com os países que compõem o bloco. Nos últimos oito anos, as exportações paranaenses para os países do BRICS aumentaram 120%. De todo o volume exportado pelo Estado, 34% é destinado aos países. São 20 bilhões de dólares. Já as importações cresceram 12% no período. Para a China, o principal produto exportado é a soja. A Índia também é grande consumidora da soja paranaense beneficiada. As exportações para o país cresceram 58% nos últimos anos. As exportações para a África do Sul cresceram 100% nos últimos anos e alcançaram 234 milhões de dólares. Já para a Rússia, as exportações chegaram a 226 milhões. O objetivo do Paraná no encontro é ampliar essas relações. A nossa preocupação é ampliar essa capacidade, principalmente de produto industrializado, ou seja, transformar os nossos produtos em grãos e fazer disso um produto de exportação com valor agregado. Ainda durante o evento, o chanceler brasileiro disse que também pretende discutir com os representantes da China e Rússia a crise na Venezuela. Vou chamar a atenção para a situação gravíssima de colapso que a Venezuela está vivendo e para a nossa certeza de que a única maneira da Venezuela recuperar o caminho da normalidade é através do governo interino do presidente Guaidó. Está aí Ernesto Araújo falando do nosso ministro das Relações Exteriores de fundamental importância a restabelecer cada vez mais esse comércio entre as cinco maiores potências emergentes do planeta. Um quarto do PIB mundial está em cima exatamente desses cinco países. Essa relação é fundamental e para Curitiba é ótimo, porque vindo para cá, esses representantes desses países normalmente têm acessos a empresários, a gente pode ver investimento aqui no nosso estado e isso é fundamental, principalmente em cima do agronegócio, mas queremos olhar muito também para a inovação. Hoje todas essas pessoas, são 56 no total, devem ser recebidos no Palácio Iguaçu para um almoço com o governador Ratinho Júnior, exatamente para que ele exponha o nosso estado e as possibilidades de investimento por aqui. Dinheiro de fora que vem em dólar é sempre muito bem-vindo, porque gera inovação, gera indústria, faz ela funcionar e isso traz emprego com empregos que geram poder aquisitivo muito maior para a população. Muito bacana, está bacana demais. O encontro é lá no Parque Bariguí, não vai ter nenhum tipo de trânsito especial, de fechamento de ruas, nem nada disso, apenas aquele estacionamento em frente ao Parque Bariguí é que não vai poder ser usado por ninguém ali naquele salão de atos do Parque Bariguí. Na volta do intervalo, às 8 horas e 33 minutos, é dia de família e pets no quadro bicho. A história é boa, você vai adorar, tem um encontro especial, nós vamos te contar na volta do intervalo aqui no Paraná no Ar. A história é boa, você vai adorar, tem um encontro especial, que você vai adorar e ter uma vitória nós vamos aqui no Ar. Então vamos lá. Agora vamos para o próximo passo. E aí . E aí 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 E aí